O Observatório da Juventude é o novo portal do governo de Minas. Ele reúne de forma didática informações de 88 programas e projetos das secretarias estaduais voltados para o público jovem em todos os municípios mineiros. O subsecretário da Juventude explica que a busca pode ser feita por assunto ou pelo nome da cidade. Vamos digitar lá, Filotone. E aí você descobre a área da cidade, o IDHM, a população, a população jovem e os índices de vulnerabilidade daquele município. Sem dizer que aí sim você descobre todas as ações que são voltadas para o jovem de Itelflotone. Então, ou seja, a partir desse site o jovem não tem que ficar pulando mais de um site ou outro no governo. Ele encontra toda a informação que ele precisa num só lugar. No portal é possível também se inscrever para participar de programas do governo, obter informações sobre conselhos e comitês que defendem os direitos dos jovens, acessar o blog de notícias das secretarias e consultar indicadores sociais. Isso daqui é Minas em 2000. Onde está vermelho, essas partes mais avermelhadas, a situação não está boa. Ou seja, você tinha jovens mais pobres e analfabetos. Com muitas ações do governo de Minas para a juventude nos últimos 10 anos, você tem uma transformação de Minas Gerais até 2010, que é a última leva de indicadores. Foram completamente esverdeadas e aquelas áreas que eram completamente vermelhas, você tem uma série de transformações. O endereço é observatório.juventude.umg.gov.br. O portal também pode ser acessado pelo celular.